Tira esse véu, deixa eu ver Tira esse vídeo, manda aqui Pro pai Manda o vídeo pro pai Manda aqui o véu Os ossos já estão pulando tudo pra fora Olha quanto tempo a flor resiste As flores, a flor da ornamentação Olha o sapato inteiro Quer a urna? Quero Olha o osso do pé Aqui ó, ovo de barata já no sapato Entendeu? Tira esse ósseo aí